Estamos ao vivo. Deixa eu só ver aqui como é que está a sala. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver o pessoal no chat. Deixa eu só deixar aqui certinho. Show de bola. Deixa eu acessar aqui. Ok, boa tarde, boa tarde. Já tem gente entrando aí, Jô, Bersinthia. Que maravilha. Ok, boa tarde, boa tarde. Já estamos aqui. Vamos começar. Show. Deixa eu deixar a minha tela aqui menor que eu consigo. Vamos ver o chat do pessoal. Vem aqui o chat. Show de bola. Vamos começar. Muito bom aqui. Olha só, pessoal, vocês que estão entrando aí agora. Estou tendo o privilégio fenomenal de estar mais uma vez com o Beto Barros. O Beto Barros é um amigo meu há muitos, muitos anos. A gente já tem uma longa história, né, Beto? Uma longa trajetória aí no sentido de saúde, no sentido de corrida, no sentido de N situações. E hoje eu trouxe o Beto para a gente conversar um pouco sobre a questão de empreendedorismo e saúde. Porque, Beto, eu tenho conversado com muitas pessoas que estão começando a empreender, pessoas que já estão empreendendo há muitos anos. Só que eu tenho percebido que as pessoas cada vez parecem que a saúde é um negócio muito importante. Mas, pelo que eu tenho conversado com as pessoas, a coisa, o corre-corre, o fast food, você tem que comer muito rápido, você tem um monte de trabalho para fazer. E acaba que as pessoas estão deixando com que a saúde, tanto no sentido físico, quanto no sentido mental, estão deixando isso um pouco de lado. E isso está sendo demonstrado em várias pesquisas, né, mostrando o tanto que os empresários estão estressados, o tanto que os empreendedores, os empresários estão ansiosos, o tanto que eles estão deixando de dormir e o tanto que eles estão deixando de viver. E hoje, eu trouxe aqui um especialista de mão cheia, o Beto tem a Formuva, inclusive eu acho que você está na Formuva aí agora, né, Beto? Estou, estou. A Formuva é uma empresa em Brasília, né, especializada em treinamentos mais personalizados, nossa, os feedbacks dos alunos do Beto são, assim, fora do normal, né, estratosféricos, digamos. E o Beto, ele tem uma especialização aí muito forte, educação física, fisioterapia, a parte de coaching, a parte agora, né, Beto, a gente talvez ainda fale um pouco aqui sobre a hipnose clínica que você tem investido aí, de conseguir destravar as pessoas, porque a gente sabe que algumas coisas mais internas a gente sabe que tem, sabe que não tem, ora sabe, ora não, e com algumas perguntas, algumas situações, a gente consegue reverter muita coisa pro lado da saúde, né? Então, obrigado por você estar aqui conosco mais uma vez, compartilhando isso aqui com a gente. Ô, Fábio, é um prazer enorme estar aqui com você, eu me sinto honrado pelo convite, estar aqui conversando contigo e com a sua audiência. É, realmente, a saúde é fundamental pra quem quer empreender. É fundamental, quando a gente fala assim, até a saúde do próprio negócio também, né, a gente fala de saúde financeira, a gente também tem que falar da saúde física do empreendedor. Você disse, é uma verdade, são várias pesquisas hoje que demonstram o quanto que a população tá cada vez mais obesa, tá cada vez mais sedentária, tá sofrendo de estresse, entre outras coisas. Então, as pesquisas realmente não mentem. A gente tem acesso à informação, tem acesso à tecnologia, hoje as pessoas sabem dos benefícios da atividade física, de se alimentar mais saudável, de dormir bem. Só que, realmente, como você falou, a correria do dia a dia não tá deixando as pessoas se cuidarem tanto. Mas por quê? Porque as pessoas estão muito no automático, elas estão vivendo no automático, como um dia atrás do outro, trabalhando e buscando sobreviver. E elas param, elas não param, na verdade, pra refletir que elas poderiam estar fazendo isso num outro ritmo e colhendo frutos bem melhores, né. Inclusive, tem uma frase do Gandhi que ele fala, assim, que as pessoas, elas vivem buscando dinheiro, né, é claro que ele fala com outras palavras, aí no final da vida elas gastam dinheiro pra cuidar da saúde. É incrível isso. Exatamente. Então, eu já trabalho com emagrecimento e com um estilo de vida mais saudável há muito tempo. Isso começou quando eu tinha 17 anos, que a minha mãe faleceu por obesidade, por sedentarismo, ela fumava, tudo. Então, eu descobri ali a minha missão de vida, que era ajudar as pessoas a viverem um estilo de vida mais ativo, mais saudável e mais feliz. Então, desde lá, eu venho, montei a academia, venho atuando com pessoas, né, que treinam, que estão buscando essa qualidade de vida. E depois de um tempo, eu comecei a trabalhar com eventos corporativos, conheci o coaching, do coaching eu conheci a PNL, da PNL conheci a equinose. Então, eu venho num trabalho que eu percebi que não adianta só a gente saber o que precisa fazer. A gente precisa entender o que tá por trás, o que tá nos travando, nos sabotando pra ter esse estilo de vida mais saudável. Então, hoje, é um prazer enorme quando eu posso falar sobre esse tema, ajudar as pessoas a poderem se movimentar e ter esse estilo de vida mais saudável. Obrigado pela oportunidade. Uou, incrível. Deixa eu falar aqui com as pessoas, já tem algumas pessoas entrando. De qual cidade que você é? Só pra gente até... Porque nós estamos fazendo agora uma entrevista online, né? Eu, nesse momento, estou em Houston, no Texas, e o Beto, em Brasília. Então, provavelmente, nós temos aqui pessoas de outras cidades, de outros países. Se vocês quiserem colocar no chat aí qual lugar que vocês estão, pra que a gente possa se corresponder com vocês. Na verdade, até conhecer um pouco mais de vocês, porque hoje eu pude ter essa oportunidade de trazer o Beto pra gente conversar aqui. Mas com intuito, inclusive, prático, do que você pode, a partir de hoje, ter como resultado. Então, tem ali o Jôbert, tá de Longin, Massachusetts. O Márcio, tá de New Hampshire. Márcio, a galera toda aí do Amazon Hunter. Tem uma galera do Amazon Hunter aí, né? O Léo, o Jôbert, Márcio, Cíntia. Que bacana aqui, que legal. Olha só, pra começar, Beto, a gente fala muito de empreender com sucesso. De ter sucesso no empreendimento. O quanto você acha, o quanto que você acredita que nós devemos, nós como os empreendedores... Porque a gente hoje tem um pouco de dois mundos, né? Um empreendedor físico, aquela pessoa que tem uma loja física, aquele desgaste físico de ir numa loja, de ter funcionários, de fazer muitas situações. Igual no seu caso, você tem os dois casos, né? Tem uma empresa física e tem empresa também online. Então, a gente tem vários empreendedores online, pessoas que trabalham de casa, né? O quão importante, o quão é interessante a gente priorizar. E a gente vai falar aqui de duas situações, eu vou deixar você falar sobre isso. Que nós temos aí um mundo físico e também um mundo mental, né? Quando a gente fala de saúde, eu acredito que a saúde engloba muitas situações. Tanto a parte física, tanto a parte emocional, quanto a parte mental. Como é que você vê isso hoje? Ela se conectando entre empresa, negócios, família e saúde. Ah, e antes de falar, Beto, ó, já estamos aí com a Eunice, ela tá de Goiânia. Ah, tá legal. Goiás, olha só, Cíntia de Boston, Jaelson tá aqui, Coconut Creek da Flórida. E tem a Laís de Brasília também. Que legal, muito bom estar com vocês aqui. Beto, o que você acha dessa prioridade, dessa priorização? Como que a gente começa a ter esse sentimento de prioridade pra questão da saúde? Bom, infelizmente, algumas pessoas só passam a ter esse sentimento de prioridade quando falta saúde. Ou seja, quando vem realmente uma doença, um problema de hipertensão ou qualquer outro tipo de problema mesmo que ela pode vir a ter. uma obesidade, uma cérebro, que ela começa a se despertar pra importância daquilo. Que ela fala assim, poxa, de que adianta tudo isso que eu construí, esse império que eu tô construindo? Quando a gente fala como empreendedor, como empresário, às vezes as pessoas estão realmente batalhando pra tocar o seu negócio com todas as dificuldades que existem. Elas estão ali bem envolvidas. Só que aí chega uma hora que ela, e é quem tá tocando o negócio, não consegue tocar o negócio por algum problema de saúde. Então, ela se desperta. Então, é a dor. A dor, muitas vezes, faz o ser humano se mexer. E outras pessoas, não. Elas começam a buscar esse contato com a saúde pelo prazer. E aí, eu uso muito um termo da PNL, né, que é muito utilizado, que é a modelagem. Hoje, quando a gente pega livros de bilionários ou milionários, quando a gente pega hábitos de sucesso, quando a gente começa a enxergar, o exercício físico, a atividade física, uma alimentação saudável, ela faz parte, nos principais blogs, livros, artigos que você lê, esses empresários de sucesso, o que eles têm em comum, fora outros aspectos, outros hábitos, é o cuidado com a saúde. Eles fazem exercícios físicos todos os dias, basicamente. Eles leem livros, eles têm os momentos de meditação, eles conversam com pessoas, se relacionam com pessoas. Então, tem várias atividades que são comuns, e entre elas, a atividade física. Então, quem quer realmente também crescer como empreendedor, ele tem que saber que isso faz parte. Até porque existem vários benefícios que a atividade física provoca na nossa mente, no nosso corpo, porque os dois estão interligados, não tem como separar um do outro. O que acontece no corpo pode interferir na nossa mente, o que acontece na nossa mente pode interferir diretamente no nosso corpo. Quando a gente enxerga isso e entende isso, a gente cuida muito melhor de ambos, do corpo e da mente. Então, são neurotransmissores que são liberados na nossa corrente sanguínea, também nas sinapses cerebrais, que podem fazer toda a diferença em você tomar uma decisão, em você estar mais atento ao que você está fazendo, em você estar melhor preparado para persistir nas dificuldades. Então, existem vários aspectos de você estar menos estressado, ter um autocontrole, um controle emocional, então você vai tomar melhores decisões como empreendedor quando você se cuida. Eu mesmo, os meus principais insights que eu tenho de ideias para o negócio, muitas vezes acontecem quando eu estou correndo. Eu saio para correr, às vezes eu coloco um audiobook, ou então uma palestra no YouTube, e, cara, começa a vir insights, então, às vezes, só de eu estar correndo, de eu estar oxigenando melhor ali a minha mente, no cérebro, insights surgem. Eu até anoto, eu levo, às vezes, um caderninho e anoto no celular. Por quê? Você está levando, aumentando o fluxo sanguíneo, não só para o seu corpo, mas também para o seu cérebro. E aí, as conexões lá ali vão estar melhoradas, então, ocorre a possibilidade de você estar pensando em algo que você queria resolver, naquele momento que você relaxou, desestressou, você pode, sim, tomar melhores decisões. Tem pessoas que, às vezes, é quando estão relaxadas que tomam as suas decisões, as pessoas quando dormem. Outras com atividade física, né? Então, é interessante. E nós somos um ser holístico, né? Nós não somos só. Nós temos, vivemos em sociedade, nós temos cuidado da parte financeira, intelectual, mental, social, tudo isso, são vários pilares que têm que estar em conjunto, porque se você está deixando, muitas vezes, de cuidar de um, aquilo pode prejudicar muito o seu desempenho como ser humano. Então, é fundamental esse olhar para o todo. E o da saúde é um que não pode ser deixado de lado. Awesome. Beto, eu tenho conversado com muitos empreendedores, e o que eu tenho percebido, um dos grandes, talvez, calcanhar de Aquiles, das pessoas de começarem uma atividade física, ou de repente, era uma pessoa que já fazia atividade física, e pelo muito trabalho, ela começou a diminuir isso, é a questão do tempo, né? E muitas pessoas, quando eu vou falar, poxa, porque eu sou, cara, eu levo atividade física, assim, em todas as mentorias que eu tenho, em todos os masterminds, aonde eu estou, porque eu tenho um histórico muito forte com o esporte, né? Eu sei o tanto que impacta de positivo para a pessoa e essa situação toda, mas normalmente, a pessoa fala assim para mim, Fábio, mas eu não tenho tempo. Quando a pessoa fala para você, eu não tenho tempo, o que que você fala, e quais são alguns, algumas dicas que a pessoa pode começar a se proporcionar, porque eu falo se proporcionar, porque ela vai, na verdade, ela vai estar levando saúde para ela, nem imagina, talvez, ela que ela está levando saúde para a família dela também, porque às vezes a pessoa, as pessoas da família estão preocupadas com você, né? Eu estava com um processo com uma pessoa de questão de saúde mesmo, e ela fala, Fábio, você não imagina o tanto que minha família está preocupada comigo, só que eu não estou conseguindo sair disso, porque eu não tenho tempo. Me fala um pouco, quando as pessoas chegam para você e falam sobre tempo, e algumas dicas que você poderia dar para o pessoal aqui, ah, mas eu estou sem tempo. Bom, a primeira dica que eu dou é se faça a seguinte pergunta, eu realmente não tenho tempo para cuidar da minha saúde, ou cuidar da minha saúde não está entre as minhas prioridades? Olha só como é que já muda a perspectiva, né? Essa pergunta, ela é muito poderosa. Quem não tem tempo para cuidar da saúde, infelizmente, vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença. E aí, é outra pergunta que eu faço, qual que você prefere? Então, assim, são perguntas que a gente bate um pouco. Mas isso é uma realidade, sabe, Fábio? As pessoas realmente hoje estão trabalhando muito, a tecnologia, o WhatsApp, essas coisas, fez com que o trabalho também fosse levado para casa, hoje em dia. Então, as pessoas não se desligam, principalmente o empreendedor. A gente está o tempo todo preocupado com a empresa, olhando o que está acontecendo, é a mensagem no WhatsApp. Tudo isso, a gente deixa a gente muito ligada. A gente tem que trabalhar para reduzir isso. E aí, são técnicas realmente de produtividade que têm que ser usadas, e de melhor gerenciamento do tempo. Porque o tempo a gente não consegue criar, eles são 24 horas no dia para todo mundo. Tem que gerenciar melhor esse tempo. E aí, o engano que as pessoas têm, que elas acham que atividade física para fazer feito, geralmente tem que fazer uma hora, duas horas por dia. Para você ter ideia, a Organização Mundial da Saúde, ela preconiza ou você fazer, pelo menos ali, 30 minutos por dia, de baixa intensidade, ou você fazer 75 minutos por semana. Ou seja, às vezes, dependendo da intensidade que você faz, você fazendo exercícios com alta intensidade, você pode fazer por muito menos tempo. Às vezes, 15, 20 minutos por dia, já é o suficiente para você deixar o seu corpo saudável. Agora, é claro, isso, a gente tem que pensar que o ser humano também, pela tecnologia, ele fica cada vez mais parado. É um dos problemas que você falou do home office, do empreendedor digital. Ele fica muito sentado, trabalhando direto ali no computador. Então, ele tem que realmente ter um cuidado com esse tempo exagerado sentado. Hoje, tem artigos científicos que falam sobre o número de passes que a pessoa dá por dia. E as pessoas que se movimentam, tem até relógios, essas coisas que marcam o número de passes. As pessoas que se movimentam ali, menos de 2 mil, 3 mil passes, elas estão correndo sério risco de ter problemas mais sérios na coluna, problemas de obesidade, entre outros problemas, problemas de coração, de diabetes, entre outras coisas. Então, não adianta só você fazer o exercício físico, você tem que ter um dia mais ativo, sabe? Essa é uma perspectiva que é interessante eu trazer para vocês, porque as pesquisas nossas estão mostrando, as novas estão mostrando isso. É importante a gente se movimentar mais durante o dia, nem que seja, ao invés de pegar um elevador, subir uma escada, a cada uma hora ali, por exemplo, que você está sentado no computador, você levantar uns 5 minutos para fazer uma caminhada, nem que seja para beber uma água ou alguma coisa, isso já faz diferença para você. Então, são alguns detalhes. e começar leve. As pessoas acham que tem que começar o exercício na intensidade muito alta, porque elas querem tirar o atraso. Poxa, eu fiquei tanto tempo parado, agora eu quero tirar o atraso. E elas acabam começando com excesso de atividade física, tanto de intensidade muito forte, que elas não estão preparadas para aquilo, ou muito tempo, e acabam se machucando. E é sofrido, é sacrificante. Então, eu sempre falo, olha para a sua vida, olha como que está a sua vida, qual o tempo que você está se dedicando a tudo, qual o tempo mínimo que você poderia começar a se dedicar a você, fazer uma atividade física. Então, às vezes, você começa com esse primeiro passo. Não vai ser ele que vai resolver a sua saúde nesse momento, mas é um primeiro passo, que você vai, com a regularidade, aquilo vai se tornando grande. A gente chama de hábitos angulares. Você começa com pequenas mudanças. Porque é muito mais fácil você mudar pequenas coisas, você já querer fazer uma mudança enorme. Então, comece leve, comece buscando algo que você gosta. É outra dica que é fundamental. Às vezes, as pessoas vão fazer algo que elas odeiam, só porque falaram que é bom, que vai fazer bem para a saúde. E elas acabam sofrendo muito. E aí, a nossa própria mente nos sabota. Ela fala, poxa, ele vai lá gastar uma energia desnecessária com algo que é ruim, ela vai criar qualquer passatempo, qualquer distração para te tirar daquilo. Ah, mas eu tinha que fazer aquele relatório. Aí você acaba achando outras coisas. Sua mente te sabota. Então, dançar, caminhar, pedalar, isso talvez não é o que vai te emagrecer, mas vai te ajudar fisicamente. Vai trazer benefícios físicos que ao longo do tempo vai te ajudar muito como empreendedor. Até na sua própria produtividade, no seu desempenho. Porque quando falta atividade física, você dorme mal, você não tem disposição, até para trabalhar, o seu rendimento cai. Hoje, várias empresas buscam ginástica laboral ou programas de atividade física. Por quê? Não é à toa. Eles perceberam que o investimento na saúde do colaborador faz com que ele produza mais, que ele está mais feliz, está mais saudável. O absenteísmo diminui, as pessoas deixam de faltar o trabalho por conta de doenças do trabalho, por conta que elas estão se cuidando mais. Então, tem vários benefícios por aí. Uou, awesome. Eu vou até abrir o espaço para quem está assistindo aqui essa nossa entrevista, essa nossa live. Qualquer pergunta que você tiver sobre saúde, sobre saúde mental, sobre saúde física, você pode colocar no chat, que nós vamos aproveitar aqui o Beto hoje para tirar algumas dúvidas, enquanto a gente está estruturando. Se você tiver alguma dúvida, se você estiver passando por alguma situação que, de repente, está te tirando do seu momento de atividade física, do seu até entendimento mesmo mental, se você está se sentindo preso por algumas situações de ansiedade, de estresse, compartilhe aqui com a gente, que a gente está aqui exatamente para isso. O Beto é uma pessoa, nós somos amigos há muito tempo, a gente se conectou de uma forma muito forte, porque tanto ele quanto eu, a gente tem a mesma pegada de ajudar as pessoas indiferente de esperar alguma coisa ou não do outro lado. A gente entrega de uma forma muito única, sem ter muito dedo, sem ter muita situação dessa. Beto, enquanto vamos ver se alguém vai escrever alguma dúvida, alguma situação que está passando que você possa ajudar, é outra coisa. que as pessoas me falam sobre a questão de não ter tempo, a gente falou agora da questão do tempo, e, nossa, você pontuou algumas coisas que me levou a lembrar muitas situações, né, quando você falou assim, olha, eu vou até repetir o que o Beto falou, porque é tão impactante isso, que quando a gente consegue perceber isso, muitas coisas mudam na nossa vida. Talvez seja a dica que a gente vai dar aqui para você, que pode mudar a sua vida e a vida da sua família. se você não tem tempo hoje para a sua saúde, você vai precisar de ter tempo para cuidar da sua doença ou da sua dor. É impressionante quando as pessoas, hoje a gente tem vários níveis de empreendedores, né, Beto? Então, tem pessoas que são funcionárias, elas trabalham em um certo horário, que é uma das pessoas que falam para mim assim, eu não tenho tempo porque eu entro no trabalho cedo e saio do trabalho tarde, eu entro oito horas da manhã e saio tarde, na hora do almoço, eu tenho que me virar, eu tenho que fazer um monte de coisa. Então, para você, vale muito essa frase. Quantas vezes eu já falei isso para algumas pessoas, amigos meus, inclusive, porque eu gosto mesmo de chamar a pessoa para fazer atividade física, ela tem que fazer alguma coisa, né? E isso é um ponto muito importante, que às vezes a gente não pensa nisso, né, Beto? A gente está vivendo agora, eu estou trabalhando, eu estou ganhando dinheiro, às vezes nem está tanto. Eu costumo brincar com o pessoal da mentoria, eu falo assim, você trabalha tanto que não tem tempo para ganhar dinheiro, né? Quando eu escutei isso a primeira vez, que a pessoa falou isso para mim, eu estava em três trabalhos, cara, muito louco. Eu trabalhava com webdesign em uma empresa de manhã, eu tinha uma loja de artigos esportivos que você conheceu o K-Sports, à tarde até não sei que horas, e à noite eu trabalhava com marketing, né? Marketing, na época era marketing multinível, uma coisa que foi legal para mim, de leituras, inclusive a gente se conheceu também nesse momento, só que, cara, eu saía de manhã e voltava muito tarde, e teve um dia, num domingo, eu de blazer, de terno, saindo domingo, dez horas da manhã, você pensa, estava indo para uma reunião, e um amigo meu, eu estava na casa, no bloco da minha mãe, indo no apartamento da minha mãe, ele brincando, não brincando não, ele falou assim, cara, você trabalha tanto que não tem tempo para ganhar dinheiro, aquilo me feriu, é igual você falou, às vezes tem que ter uma chamada forte para você, de, cara, peraí, eu era uma pessoa que gostava muito de esportes, minha vida era bem, e nesse período parece que, tipo assim, o que as pessoas falam para mim, eu acho que naquela época eu falei, eu não tenho tempo para fazer atividade física mais, e aquilo foi como uma, cara, foi uma facada, porque a esposa dele falou assim, não, não fala isso com ele não, ele falou, mas é verdade, e aquele dia, a ficha caiu, eu comecei a ler mais, pai rico, pai pobre, segredo da mente milionária, um monte de outras situações, para eu converter, converter a minha cabeça em outras situações, igual você falou aí da questão do hábito angular, eu acho que vale até a pena colocar aqui, até intensificar essa questão que você falou do hábito angular, tem um livro chamado Poder do Foco, cara, impressionante a história daquela menina, a menina começa, a vida da menina de droga, não que a sua vida que esteja assistindo aqui seja de droga e tudo, mas era uma vida muito estressante, começou a usar drogas, um monte de situações, já não tinha um relacionamento tão legal com a esposa, aquela coisa toda, perdeu o esposo, perdeu o trabalho, perdeu tudo na vida, ela decidiu fazer uma coisa, que foi começar a dar caminhadinha de 15 minutos em volta da casa dela, você falou aí agora, me chamou a atenção de eu falar assim, a pessoa que não tem tempo, por exemplo, se ela deixar o carro dela um pouquinho antes e já andar, pode virar um hábito angular, um hábito que depois ele virou uma coisa diferente, essa menina do livro Poder do Foco, e eu acho interessantíssimo quem está aqui assistindo, se puder ler esse livro, é incrível, O Poder do Foco, o nome do livro, é um livro de capa amarela, e ela colocou assim, não, eu vou, ó, eu não quero fazer mais nada, só que eu vou decidir mais uma coisa só na minha vida, vou tentar mais uma coisa, eu vou tentar correr, só que ela ainda não começou, ficou caminhando, 15 minutos, 15 minutos, só para encurtar a história, depois de algum tempo, ela participou hoje de 15 maratonas, Beto, maratonas, maratona, não é de 10 quilômetros, 5 quilômetros, 15 maratonas, ela correu 15 maratonas, encontrou o marido, melhor do que o outro, porque o outro, na história, ainda conta como que ele era rude com ela, etc e tal, e o novo marido, cara, gostou muito, encontrou um trabalho que ela amava, por causa de um hábito, um hábito angular, então, nessa nossa conversa aqui, se a gente puder tirar uma decisão, quantas vezes, eu tinha muitas coisas na minha vida, e eu precisei de falar assim, peraí, nesse ano, qual vai ser o meu hábito angular? O que que eu vou fazer? Vai ser o hábito da leitura? Eu, em vários anos, tive que colocar o meu hábito angular como da leitura, que foi a coisa que mais me transformou na minha vida. O que que você vê, peraí, já acho que tem a... Tem uma pergunta aqui, Beto, do Márcio. O tempo, quem faz, somos nós. O meu grande problema não é o tempo, e sim o ânimo. O que eu poderia fazer para aumentar o meu ânimo? Márcio. Interessante, interessante. Boa pergunta, viu, Márcio? O ânimo depende de muitas coisas. O que me anima pode ser o que que vai te desanimar? E o contrário também pode ser verdadeiro. Então, isso é algo muito pessoal. Você tem que encontrar quais benefícios. Pensa nos benefícios, porque as pessoas só pensam naqueles assim, ah, emagrecer, ou então, eu quero estar mais ativo, tal. Mas, vamos mais a fundo. Qual benefício você teria ao estar mais ativo, mais saudável? Você tem que achar a sua motivação mais profunda. Não sei se você é pai ou não, por exemplo, eu, quando eu tive meus dois filhos e a minha mãe morreu com 41 anos, eu tinha 17, na minha mente fala assim, cara, eu quero viver o máximo, por exemplo, para estar com meus filhos. Então, eu quero ser saudável para estar bem para os meus filhos. Olha que motivação é essa. Ela é muito mais forte do que apenas assim, eu querer emagrecer para estar bem, sei lá, no visual estético. Para mim isso, para outras pessoas o visual estético pode ter um peso muito importante. Mas você tem que encontrar essa motivação. E aí, esse ânimo vem. E tem um outro detalhe, nós seres humanos, por todo o nosso histórico de desenvolvimento, nós temos realmente preguiça, tá? A preguiça faz parte. Se você tem preguiça, você é ser humano. Então, a gente também tem que entender que isso faz parte. O nosso corpo, ele quer economizar energia ao máximo, ou seja, ele quer que você fique parado ali. Então, você tem que ter um esforço para poder se movimentar. Então, uma dica que eu dou para você quebrar esse esforço é a energia de ativação, que a gente chama. energia de ativação na química é uma quantidade de energia mínima para que uma reação ocorra. No caso da atividade física ou de um estilo de vida mais saudável, você tem que deixar isso o mais simples possível para que você tenha que despender menos energia. Então, vamos supor, já guardar todo o seu tênis no dia anterior, já deixar tudo preparado para que no dia seguinte, quando você for sair para correr ou para caminhar, já está tudo pronto. Então, você tem que gastar energia. Se matricula na academia que seja próximo da sua casa ou próximo do seu trabalho para que você não tenha que percorrer grandes distâncias para chegar até lá. Então, isso tudo diminui seu gasto para você poder ir para a academia. Isso faz com que você tome a decisão mais fácil. por exemplo, uma das coisas que eu faço quando eu penso que atividade física às vezes é falta de tempo. Eu gosto muito, como eu falei, de ouvir palestras, eu gosto de audiobooks. Eu aprendi a juntar as duas coisas. Então, eu penso, cara, o meu momento de novos conteúdos é o meu momento de atividade física. Então, eu atrelei uma coisa que é muito prazerosa que é ouvir o áudio e aprender com atividade física. Então, naquele momento, meu foco não está tanto na atividade física. Eu estou caminhando, eu estou correndo e estou aprendendo. Então, cara, aquele momento eu tiro o foco da dor da atividade física. Então, aquilo é muito bom. Outra dica, busque às vezes pessoas que você gosta, que você gostaria que pudesse estar junto com você, que você fosse beneficiar essa pessoa e você ser beneficiado. Então, às vezes, um dá ânimo para o outro você fazer atividade física. Tem pessoas, aí não são todos, mas algumas pessoas quando compartilham uma meta publicamente, elas se envolvem mais. Eu mesmo, eu criei lá no meu canal, eu prometi no começo do ano que esse ano eu faria 300 treinos. De 365 dias, eu faria 300 treinos. Coisa simples, mas eu ia me movimentar com a intenção de cuidar da minha saúde 300 vezes no ano. A partir do momento que eu tornei isso público, que eu convidei pessoas para participarem comigo disso, eu tenho um ânimo, porque se eu, caramba, se eu não for, o pessoal vai me cobrar, eu tenho que dar o exemplo. Então, isso me motivou. Então, a gente tem que buscar o que pode nos motivar. E aí, isso é muito pessoal. Infelizmente, a gente pode ter dicas, mas tem que encontrar dentro de você o que pode te trazer essa motivação. E aí, ela pode ser pela dor ou pelo prazer. Aí eu faço uma pergunta. O que pior pode te acontecer se você não mudar o seu estilo de vida, supondo que ele não é muito saudável? O que pior pode te acontecer? Então, muitas vezes, quando você bota daqui a um ano, daqui a cinco anos, como você vai estar se você não mudar, isso pode te causar dor. E a dor, muitas vezes, pode ser o acionador da sua força de vontade para começar a se exercitar. Ou o prazer. Cara, como que vai ser minha vida de sucesso? Eu como empreendedor de sucesso? Eu com um estilo de vida saudável? Como que é a vida que eu quero ter? E isso te motiva a dar os primeiros passos agora para você construir essa vida dos seus sonhos também. Então, tem essas duas coisas. Eu, com o coach, com a hipnose, eu gosto de reforçar do cliente para ele entender que se ele não mudar, pode dar ruim mesmo, tá? Isso serve para o relacionamento, nas finanças, tudo. Muitas vezes, a gente precisa mostrar. Cara, se você não mudar isso, olha para o caminho que você está indo. E eu gosto de mostrar o prazer. E se você mudar, olha o tanto que pode ser bom. Olha o tanto que pode ser bom para você. E aí, a motivação, muitas vezes, é aí. Pensa nos benefícios. Essa é uma dica importante. Fantástico, Beto. Obrigado por compartilhar. Eu lembro que a gente fez um bate-papo como esse uma vez e teve uma pessoa que queria fazer triatlon. Ela fazia triatlon. Não sei se você vai lembrar disso. E ela não gostava de nadar. Ele não gostava de nadar de jeito nenhum. Aí ele perguntou, a gente estava num bate-papo como esse. Para quem quiser fazer perguntas aqui, Márcio, parabéns por você ter perguntado aí e colocado a cara, né? Tipo assim, não, eu também, poxa, eu tenho falta de ânimo. Às vezes, eu quero ir para a academia, mas me faltou um ânimo, né? E ele começou... A gente estava conversando com ele e ele falou assim, como que eu posso fazer uma coisa que eu não gosto? Eu gosto muito de correr, eu gosto muito de pedalar, mas nadar eu não gosto, mas eu quero fazer uma competição de triatlon. E na época eu falei assim, cara, eu gosto muito de trabalhar com imaginação, né? Com fluxo de imaginação. Então, foi até engraçado que eu falei assim, imagina agora você chegando no final da competição de triatlon, cara, com um sentimento de dever cumprido, ele falou que... Eu perguntei na nossa live qual era o porquê dele, ele, ah, meu filho, ele gosta quando eu faço isso. Eu falei, cara, você imagina agora você chegando no final da corrida, dando um abraço muito forte no seu filho, aquela endorfina, aquela loucura, aquela coisa que você sabe que é muito boa. Ele, opa, 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 eu já estou gostando de nadar, então, amor, foi incrível porque são coisas, as pessoas às vezes pensam que elas precisam de muito tempo para fazer uma mudança de hábito, não uma mudança de hábito que realmente você vai ter que começar a treinar o seu hábito para daqui a pouco ele viver o ângulo mesmo e expandir aquilo, né? Mas, eu acredito muito nesse trick, nessa chamada, algumas coisas que a gente pode comentar, inclusive aqui numa live, e transformar a vida da pessoa. Aquele dia ele falou assim, eu, cara, deixa eu te falar uma coisa, só porque você falou isso, amanhã eu já estou gostando de nadar, amanhã eu já vou até nadar. Olha que louco, né? É, é incrível. Então, a motivação, e eu falo, vou a fundo com o que o Beto falou, que é a questão do porquê, né? E quando a gente encontra um verdadeiro porquê, as desculpas, elas começam a ficar bem menores, né? Ah, eu não tenho tempo pra correr, ah, eu não tenho tempo pra ir pra academia, ah, eu não tenho dinheiro. Outra coisa, que eu vou falar com o Beto agora, é que as pessoas falam assim, eu não tenho dinheiro, porque é muita coisa, eu tô pagando, eu não tenho dinheiro pra academia, porque às vezes, dependendo de onde a pessoa mora, a academia é mais cara, ou ela não consegue entrar no clube de corrida porque tá puxado, aqui a gente tá falando, falando um pouco mais de corrida, puxando a sardinha pros dois aqui, eu gosto muito de correr, o Beto tem uma academia estratosférica de grupo de corrida, de grupo de triatlon, né? E o que que você acha, Beto, quando a pessoa fala assim, dinheiro, ela tá mais ligada a prioridades, ou ela está ligada à questão emocional, ou até mesmo, o que que você acredita que, de repente, ela tá trazendo uma carga já antiga dos pais, dos avós, do que ela vivenciou na vida dela? Bom, uma coisa é certa, a nossa mente, ela vai trazer desculpas que tiver ali à nossa disposição pra evitar que você gaste essa energia desnecessária, ela vai te sabotar mesmo. E o dinheiro, realmente, é uma questão que pode pesar no orçamento das pessoas, só que elas têm a crença de que atividade física é, por exemplo, só na academia, ou paga. E hoje nós temos tantas opções pra você poder se movimentar gratuitamente, ou então online, planilhas na internet, tem muita coisa boa. Claro, fica aqui o meu alerta, até como profissional de educação física, eu sempre falo, busque orientação de profissional, nunca faça nada à toa, assim, sozinho, por sua conta, busca orientação de, faz um check-up médico pra ver se tá tudo ok, depois busca um profissional de educação física pra te orientar. Mas você tem vários textos de profissionais na internet que você pode buscar, tem programas online hoje que são super acessíveis, então, tirar um pouco disso, até porque hoje, menos que 10% das pessoas fazem exercício físico dentro de uma academia, a maioria faz fora, então, não precisa ter todo esse investimento. E até mesmo academias hoje, a gente tem BlueFit, SmartFit, tem várias academias que você paga um valor super barato, de 69, 79, então, começa a observar, realmente, isso não é apenas uma desculpa ou questão de prioridade, mas tem gente que não tem esse valor, como a gente estava falando, caminha, às vezes é parar o carro mais longe, escada, poxa, um esporte com alguém ali, um vôlei, um futebol, mas com uma certa regularidade, o mais importante, até para criar um novo hábito, é a manutenção da regularidade. A gente precisa fazer aquilo, mesmo que a gente não queira fazer, por um tempo necessário para que aquilo se torne um hábito. Gente, uma vez que esse hábito for instalado, vira automático, ele faz parte do seu dia a dia. Virado o hábito, você vai querer fazer exercício. Eu tenho um programa de 90 dias na internet que se chama 90 fit dias, e o que eu prometo para as pessoas é o seguinte, elas têm a obrigação de se exercitar pelo menos 3 ou 4 vezes por semana. Elas são obrigadas a fazer isso se não saem do grupo. E muitas pessoas no começo falam, Beto, eu não vou dar conta, não tenho tempo, eu sou mãe, eu trabalho. Gente, no final dos 90 dias, e claro, depois de mais tempo também, quando permanecem no grupo, as pessoas falam, Beto, hoje eu não consegui ficar sem. É incrível como é diferente. Elas falam, eu não me vejo mais sem atividade, física. Ou seja, aquilo começou a fazer parte da rotina dela, ela começou a ver os benefícios, começou a colher os frutos dessa mudança de hábito. Então, isso é fantástico quando começa a acontecer. E é uma realidade, como qualquer outro hábito, faz por o tempo necessário, mesmo que você não queira. E está aí até uma diferença de pessoas de sucesso. As pessoas de sucesso, no livro A Ciência para Ficar Rico, fala assim, são as pessoas que fazem o que precisa ser feito mesmo quando não querem fazer. Essa é a diferença. Você tem que fazer, tem coisas que você vai ter que fazer. E por mais que você não queira, só que vai repetindo isso ao longo do tempo, você vai colher frutos daquilo. Não adianta querer fazer só tudo o que você gosta, só que a vida, infelizmente, não é esse ponto, é esse ponto de hadas, né? A gente sabe que a gente tem sim que se fazer coisas, inclusive as principais coisas das vidas, muitas delas, precisa de esforço. Um relacionamento bom, você precisa se esforçar para fazer o seu melhor para a sua esposa, com os seus filhos. Muitas vezes você quer dormir, você tem que estar ali acordado, cuidando de um filho. Tudo precisa de esforço. A sua empresa também, você precisa muitas vezes de dedicação para ela. Agora é saber equilibrar tudo, né? E tem momentos, tem que ser congruente com os momentos. Tem momentos que a empresa está precisando de mais atenção, vai dar atenção, mas diminui com a atividade física, não para. Sabe? Você tem que saber dosar e ser congruente com o momento de vida que você está passando. Mas você nunca pode deixar de girar todos os pratos, se não um prato quebra, ele cai e quebra. Não pode deixar nem um prato quebrar. Nossa, fantástico. Algumas pessoas têm um medo sobre a questão do, tipo, jogador de futebol do final de semana. Ou, tipo assim, eu não faço atividade física nenhuma e, de repente, eu tenho uma atividade intensa no final de semana e a gente já teve alguns assuntos, por exemplo, como morte súbita e algumas situações, nesse caso, eu tive, pude fazer uma entrevista com o doutor Nabil Goraep, um dos grandes nomes de cardiologia, no mundo e no Brasil, né, e ele comentando que o índice de morte súbita é irrisório, ele pode ter um efeito, mas as pessoas deixarem de fazer uma atividade porque tem medo de fazer uma atividade de intensidade, e aqui, nesse caso, você como professor de educação profissional de educação física, o que que você fala para uma pessoa nesse caso específico? É uma pessoa porque eu vejo muito empreendedor, empresário, a gente conversando, e aí você fala a atividade, não, não faço não, mas eu faço o meu futebol no final de semana, né, e aí, às vezes, ele faz uma vez no mês e faz uma atividade intensa, uma atividade intensa, mesmo sem estar preparado, o que que você acredita que pode acontecer e como que a pessoa pode se preservar disso e quais seriam os cuidados? Porque, como a gente está falando aqui com muitos empreendedores online, né, pessoas que trabalham do computador, sentada, eu particularmente, o meu negócio, eu preciso basicamente só ter uma internet, mas eu fico muito sentado, então, se eu converso com pessoas, eles falam assim, foi até esse final de semana, três pessoas falaram assim, não, eu jogo meu final de semana, meu futebol de final de semana e está tudo bem. Como que funciona isso nesse sentido todo? Tá, realmente, a musculatura, as articulações de quem fica muito sedentário por um período de tempo, você vai perdendo massa muscular, você vai ficando mais fraco como um todo, e aí você vem no final de semana e dá uma intensidade, uma carga muito grande, seu corpo, naquele momento, ele pode não estar preparado para aquilo. Então, os índices de lesão são realmente muito altos, morte súbita nem tanto, como você mesmo falou que o doutor disse, mas de lesão em atletas de final de semana são enormes. Pessoas sedentárias que começam a correr sem orientação, elas aumentam, às vezes, muito o volume também, e o corpo não está preparado para aquilo. Crossfit, quando a pessoa também não tem uma orientação, é uma atividade maravilhosa, mas a pessoa não tem orientação, ela faz a atividade. Isso desmotiva ela, Beto? Quando, tipo assim, poxa, eu não fazia atividade física, de repente eu fiz, agora eu me machuquei, aí eu não quero fazer mais isso. Conheço várias pessoas, que realmente, foi até, eu comentei no começo, elas vão com muita sede ao pote querendo tirar todo o atraso, e acabam se excedendo, e o corpo não está preparado. Então, como tudo na vida, o corpo também precisa de ir levando uma sobrecarga gradativa, porque ele responde melhorando, se desenvolvendo melhor, ficando mais adaptado para aquela sobrecarga, até o ponto que você consiga estar num nível de intensidade muito alto. Então, é importante sim, por isso que eu falo de consultar um médico, de repente, um profissional de educação física, um fisioterapeuta, para ele poder dosar o exercício de acordo com o seu condicionamento físico, porque é igual um remédio, o exercício físico, para mim, hoje, é um remédio, mas se você errar na dose, você pode vir a ter problemas mais sérios, então tem que realmente tomar muito cuidado. Mas isso não deve também te espantar, como você falou, a questão do medo. Só deve te alertar para que você busque mais informações para começar de forma mais adequada, mas deve começar. E se você gosta, se você já faz, se você está acostumado, não deve deixar de fazer isso. Deve sim incluir mais movimentos também ao longo da semana, para que a sua atividade de física de final de semana não seja apenas no final de semana, até porque é uma quantidade muito pequena para que ela te traga os benefícios que você quer ter. Ajuda. É melhor do que nada, mas em grande quantidade em excesso, pode sim ser prejudicial. Você estava falando até a questão do tempo também, eu trago aqui uma reflexão para as pessoas que estão aqui. Eu sempre uso nos meus processos de coaching a planilha. Eu pego uma planilha e eu peço para a pessoa descrever o dia a dia dela. A gente usa muito isso em planilha financeira. Por exemplo, as pessoas às vezes elas gastam muito dinheiro, elas não têm noção onde que elas estão gastando o dinheiro delas. E quando elas começam a planilhar todos os gastos, elas começam a perceber que às vezes é um cafezinho ali, alguma coisa assim, acaba que ela extrapola os custos. Ou então ela tem um custo muito alto que ela não estava enxergando, mas que está ali. O tempo é a mesma coisa. Quando a gente coloca o que a gente faz no nosso dia a dia, poxa, qual horário que eu estou no trânsito, qual horário que eu estou trabalhando, qual horário que eu estou nas redes sociais, qual horário que eu estou dormindo. muitas vezes quando ela faz isso, ela percebe sim que ela está usando mal o tempo dela. E aí, muitas vezes, ela melhorando isso, ela tendo essa visão geral por ter planilhado a semana dela, por exemplo, ela começa a ver, caramba, não é que eu não tinha tempo, o meu tempo estava mal distribuído, ou então estava tendo alguns ladrões de tempo. Exemplos de ladrão de tempo, WhatsApp, Instagram, Facebook, minisséries, novelas, jornal, tem várias coisas que as pessoas podem ali estar perdendo um tempo precioso, que poderia sim estar usando para atividade física. Não quero dizer que você não tem que fazer essas coisas, você também tem que ter o seu tempo de lazer, ou o seu tempo de não fazer nada, ou o tempo de rede social, mas que isso pode ser melhor trabalhado. Boa, fantástico. Vanilha, bota no papel, quando você escreve, cara, é incrível, todo mundo vê que tem até um teste da tríade, isso aí você consegue até no Google mesmo, você digita lá, teste da tríade do tempo, é bem legal. Fantástico. Você vai ver ali quanto tempo você perde com atividades urgentes, quanto tempo você perde com atividades importantes, e quanto tempo você perde com atividades circunstanciais. Ele é do Christian Barbosa, esse teste. Ele está gratuito na internet, você faz lá. Teste do tríade, Christian Barbosa. Você vai ver, muitas vezes, você vai se surpreender, um questionário com várias questões, aí que você vai ver quanto tempo você perde com atividades circunstanciais no seu dia. E basta você mudar isso, você vai arrumar um tempo importantíssimo para você ter, para você, para se cuidar. tríade do tempo, Christian Barbosa. Isso. Teste da tríade. É bem legal. Estou assistindo aí, acho que vale muito a pena. Tem uma pergunta aqui do Márcio, que ele pergunta o seguinte, é uma pergunta um pouco mais específica, acredito que vai depender de cada tipo de treino, mas ele pergunta o seguinte, o que comer antes dos treinos e depois dos treinos? É, realmente essa pergunta ela é muito específica, porque cada esporte muda. E aí, assim, a dica que eu dou é buscar um nutricionista. Ele que é o profissional especialista em alimentação, tudo. Então, busque um nutricionista, porque isso vai variar muito também de acordo com o que você come no seu dia, que horas que você vai treinar ou não, o tempo de treino, né, tudo. Então, infelizmente, eu não posso adaptar. O que eu posso fazer e o que eu acho mais é, busque um nutricionista, que ele vai poder prescrever individualmente personalizado pra você isso. E, ó, faz diferença, tá? É só pra te deixar isso bem claro. Realmente, a alimentação vai fazer muita diferença no seu desempenho, no seu treino e até no seu desempenho como empreendedor, tá? A alimentação, se ela não estiver adequada, você vai ter falta de energia no seu dia, você não vai conseguir memorizar, você não vai conseguir se concentrar. Se estiver faltando um ou outro nutriente, pode fazer muita diferença na sua produtividade. Então, quando você for conversar com a Nutri, já fala também dessa questão de como empreendedor. Quanto tempo você normalmente fica no trabalho ou as horas que você mais precisa de concentração, o que você pode tomar ou comer que vai te dar mais energia. Isso faz muita diferença, viu, gente? Faz muita mesmo. Olha, ele falou aqui o seguinte, pelo meu entendimento, existe músculo e existe gordura. De novo, pelo meu entendimento, são duas coisas completamente diferentes e o que não se transformam um em outro. Você concorda com isso ou você tem outra opinião sobre esse assunto? Olha, realmente são coisas diferentes, fazem parte de tecidos diferentes, tá? O que a gente trabalha muito, por exemplo, se você pesa na balança hoje e você está pesando 80 quilos, vamos dizer, mas você pode ter de gordura um percentual altíssimo de 30%, 40%, e você tem um percentual de massa magra ou de músculo menor. E você começa a treinar a musculação, você começa a cuidar da sua alimentação e muitas vezes você não perde peso na balança, mas você vai fazer uma avaliação física para ver a sua composição corporal, você pode ter diminuído a gordura, perdido gordura, tá? E você pode ter ganhado músculo, não que um se transformou no outro, mas ao fazer musculação você ganhou massa magra, ganhou músculo e ao se cuidar melhor você perdeu gordura, então a sua composição corporal mudou, mas o seu peso não mudou, você ganhou músculo e perdeu gordura. O contrário também pode acontecer, você está malhando, você está muito forte e aí você, por exemplo, sofreu um acidente, igual um professor nosso aqui tem uma fratura agora, ele vai ficar 30 dias de gesso sem fazer atividade física, ele vai perder massa muscular e provavelmente ele vai ficar parado sem gastar tanta energia, ele vai estar comendo porque vai estar ansioso essas coisas. Ele pode ser que o peso dele fique o mesmo, mas quando a gente for ver a composição corporal, ele ganhou gordura por ter ficado parado e ele perdeu aquela massa muscular que ele tinha e ele diminuiu o músculo, mas o peso dele na balança ficou o mesmo. Então, é importante sim fazer uma avaliação física e tem várias formas, são avaliações físicas direto com o profissional, pode ser com bem-pedância, pode ser de várias formas. E aí você tem essa visão de como está o seu corpo na atualidade e aí você traz uma meta de como você quer estar, como que vai ser o saudável para você e como você quer. Nossa, fantástico. Muito bom, muito bom compartilhar, Beto. Nós estamos aí chegando ao nosso final dessa nossa entrevista e para deixar assim um tema de nosso último tema aqui, o tema que a gente deu uma pinceladinha, começou a falar dele só no começo, que foi o fator de emagrecimento. Eu sei que você tem um projeto, inclusive aqui abaixo do nosso vídeo, dessa nossa live, tem o canal do Beto, onde você pode conhecer mais o trabalho do Beto, é um trabalho fenomenal, ele trabalha com transformação de pessoas ali no nível, meu Deus, o quanto é bom saber como a gente pode levar a transformação da vida das pessoas através da saúde, através de bem-estar e hábitos saudáveis. e a gente queria falar com você sobre emagrecimento, uma coisa bem rápida, eu sei que é um tema de repente para a gente conversar em outro momento, mas gera muita dúvida em torno do emagrecimento, em torno de alguns mitos que existem hoje, de que a gente escuta muitas pessoas falando, o que que você acredita ser importante para a pessoa quando ela começa a falar assim, eu preciso de emagrecer por causa disso, 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 eu preciso de emagrecer por causa disso, 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 o fator, quando as pessoas que chegam até você, o que que é o fator mais crítico, mais pesado e como que é de resultado depois que as pessoas começam a ter um estilo de vida diferente com a questão mais específica do emagrecimento? Certo, é muito amplo, viu, as pessoas que chegam até mim, eu já recebi problemas, problemas do tipo não poder usar mais as roupas que gostaria e sim as que cabem, perda da libido tanto dela, pelo parceiro, quanto o parceiro por ele ou por ela, né, por a pessoa ter ficado obeia, alguma coisa assim, então relacionamentos que são desfeitos por conta disso, não conseguir brincar com o filho, porque vai brincar e não tem pique, às vezes não conseguir mais subir escada, ficar cansado, é, cara, são várias, as pessoas me buscam muitas vezes com vários problemas, assim, não conseguir dormir, roncar, por exemplo, e aí a qualidade do sono cai muito, fica aí até uma dica para todos, para produtividade, para emagrecimento, a qualidade do sono é fundamental para esses processos, tá, dormir bem, ter uma noite de sono reparadora, isso é fundamental, então é importante cuidar da qualidade do seu sono, então são várias as demandas e doenças mesmo, né, tem pessoas que procuram porque teve algum problema mais sério de cardíaco, de pressão alta, O médico falou assim, ou você vai fazer atividade física, ou você vai encontrar outra coisa. É, mas infelizmente as pessoas buscam mais quando já estão com alguma dor, e essa dor pode ser emocional ou física mesmo, proporcionada pelo excesso de peso, tá, então assim, é incrível, é incrível. E é por isso que eu trouxe até essa entrevista, Beto, para o pessoal, porque não necessariamente a pessoa, e a ideia nossa, dessa nossa conversa aqui hoje, é que a pessoa não espere chegar num ápice de uma situação de dor ou de preocupação, para que ela comece a fazer atividade física. Por isso que eu te perguntei agora, até uns casos assim, porque pode acontecer com a pessoa, isso que você acabou de falar, pode acontecer com qualquer um, daqui a pouco já começa o relacionamento ficar ruim, daqui a pouco o seu trabalho está ruim, você está começando a ganhar peso, você já tem muito peso, e teve um tempo atrás que eu estava muito escutando as pessoas que têm mais peso falar assim, ah, está tudo bem, eu não devo nada para ninguém, e a minha vida é feliz assim, e a gente, e a ciência, ela está começando a mostrar um pouco, começando não, mostrando muita diferença, muita diferença do que pode, e as pessoas, depois que elas passam assim, por um processo, e começam a sentir um estilo de vida, como que é para você isso, Beto? Tá, a primeira coisa que eu quero deixar claro, que as pessoas muitas vezes me procuram, quando sabem que eu trabalho com emagrecimento, com hipnose, com PNL, e falam assim, Beto, me emagrece, nós não temos a capacidade de emagrecer ninguém, não existe, gente, a pírola mágica do emagrecimento, não existe, o que existe realmente é foco e determinação e regularidade, isso é fundamental, para para pensar, até quem faz, por exemplo, a cirurgia bariátrica, ela emagrece, mas vocês já viram como é que é o pós-cirúrgico? Ela tem que cuidar da alimentação, tem que cuidar, tem que fazer exercício físico, então o médico sempre fala, quando você toma alguns medicamentos, hoje mesmo a gente estava estudando aqui um medicamento e estava lá, você tem que tomar esse medicamento associado à dieta hipocalórica, ou seja, tem que fazer uma dieta, a pessoa toma um medicamento e faz a dieta, então, não tem, gente, são alguns pilares básicos para emagrecimento, primeira coisa, o pilar biológico, faz um check-up, vê se não tem algo que está desregulado no seu corpo, que pode estar prejudicando o seu emagrecimento, então vai no médico, vai no endócrino, será que você está com algum problema no tireoide, algum outro hormônio que não está regulado, será que você está com um nível de estresse muito alto, seu cortisol está lá em cima, isso pode prejudicar o seu emagrecimento, então, primeira coisa, tem que saber se o seu corpo, se ele está funcionando bem, tirou qualquer hipótese de ter algum problema no corpo, se tiver, vai cuidar, claro, tirou essa hipótese, não tem nenhum problema, você tem que realmente buscar alimentação, gente, a alimentação, ela é fundamental para o emagrecimento, vê o que é mais importante, exercício ou alimentação, todos são importantes, mas se a gente for falar de percentual, o estilo de vida hoje das pessoas, como elas estão se alimentando, está muito errado, muito, a maioria das pessoas, tá, então, a alimentação, você mudando sua alimentação, faz muita diferença, só você ter ideia, eu estava lendo o livro aqui, acho que eu não estou com ele aqui agora, deixa eu ver, deixa eu pegar aqui, acho que eu estou com ele aqui, pronto, ó, a dieta do bolso, é bem interessante, a Eliana Businger, ela falou das, das semelhanças entre uma pessoa que consegue cuidar das finanças e cuidar do próprio corpo, as semelhanças que tem, e ela deu um dado aqui que é bem interessante e que faz sentido, tá, e claro que depende de alguns aspectos, mas ela fala, vamos supor que a sua dieta está regular, equilibrada, e você toma uma Coca-Cola a mais todos os dias, isso tem em torno de umas 300 a 350 calorias, pra você ter ideia, em um ano, tomando essas 300 calorias a mais todos os dias, você engordaria 15 quilos, é a regra dos 20, você divide o número de calorias diárias a mais que você tem por 20, é o que você ganharia de peso, é claro que isso depende de alguns aspectos, mas uma regra geral que vale pra maioria das pessoas, é essa regra, é incrível, gente, às vezes é um detalhezinho que pode fazer a diferença, então, poxa, pra você gastar mais 300 calorias num exercício, às vezes você tem que fazer uma hora de caminhada, sendo que num Big Mac, numa refeição do McDonald's tem 1500 calorias, olha só como é, essa briga, ela é difícil de ser vencida pelo exercício físico, eu mesmo, quando eu treinava triatlon, era uma beleza, porque eu gastava num treino 1500, 2000 calorias, numa prova de triatlon, então eu podia comer muito mais, inclusive eu tinha que comer muito mais, de onde vem os suplementos, os complementos alimentares, é pra quem precisa dessa quantidade é maior, só que as pessoas estão usando hoje o suplemento a torta e direita, esse é um outro assunto, então, a alimentação, ela tem que ser o foco, você cuidando bem da sua alimentação vai te ajudar, e tem várias pesquisas que mostram que o exercício em si não é tão eficiente assim no emagrecimento, então o foco é a alimentação, galera, claro que tem que se exercitar porque traz muitos outros benefícios pro seu corpo, o seu corpo fica mais preparado pra fazer as atividades do dia a dia, você libera, como eu falei, hormônios e neurotransmissores fundamentais quando você faz atividade física que vão te deixar com mais energia, com mais ligado, sua memória vai funcionar melhor, são vários aspectos que vão funcionar melhor, então, isso tudo é importantíssimo, e então, a gente viu, cuidar do corpo, tem que primeiro saber que não tem nenhum problema biológico, cuidar, fazer exercício físico, cuidar da alimentação, e o que eu tenho estudado hoje que é fundamental, é cuidar da sua mente, a parte mental também, ela é muito importante no processo, e eu aprendi isso quando eu percebi que algumas pessoas iam pra academia, queriam muito emagrecer, elas não conseguiam, pouquíssimas pessoas, 3 a 5% conseguiam ficar na academia ali permanentemente, as outras começavam por período, paravam, então eu entendi que não era só eu conhecer de músculo, articulação, ligamento, funcionamento, fisiologia, eu precisava conhecer da mente do ser humano, por quê? É ela que faz ele ir ou na academia, ela que faz ele comer bem ou não, foi aí que eu comecei a estudar mais a mente, e aí é onde entra a hipnose, a hipnose a gente consegue conversar com essa mente mais profunda, essa mente subconsciente, onde estão ali os nossos hábitos, os nossos medos, os nossos traumas, os nossos paradigmas, as nossas crenças, então com a hipnose a gente consegue muitas vezes alterar essa percepção de realidade que a pessoa tem e ali ser o gatilho para uma mudança, não é mágico, não é uma fílula mágica, para algumas pessoas sim, ela toma uma decisão ali naquele momento com a hipnose que ela, cara, ela muda completamente, mas ela pode tomar essa decisão também numa conversa com uma amiga, ela pode tomar essa decisão num dia que teve uma dor no peito, sabe, que ela teve uma emoção muito forte, mas são técnicas que vão ajudar muitas pessoas a trabalhar, a ter um melhor controle mental, outras técnicas, mindfulness, que é a meditação também hoje é fundamental para você controlar a sua ansiedade, você ter um maior controle sobre as suas decisões, um trabalho forte para afrontar o que é quem justamente toma a tomada de decisões, de planejamento, então é fundamental a gente trabalhar isso com técnicas de coaching, de PNL, de hipnose e outras técnicas que você vinha a buscar, então lidar com as emoções, o ser humano ele precisa conhecer mais também sobre as suas emoções porque nós somos seres emocionais com lapsos de racionalidade, isso é incrível, a gente acha que nós somos seres racionais, mas no fundo nós somos seres emocionais com lapsos de racionalidade, nós agimos muito mais no automático, nos hábitos do dia a dia do que tomando decisões o tempo todo, por isso que é importante você fazer o que tem que ser feito, mesmo que não queira fazer, pelo tempo necessário para que aquilo se torne um hábito, fica uma frase enorme, mas isso vai fazer toda a diferença porque uma vez que aquilo for incorporado como um hábito, você vai fazer aquilo naturalmente, tem de acontecer, entendeu? Então emagrecimento é isso, não tem segredo, emagrecer é fácil, quer dizer, emagrecer é simples, não é fácil, é simples, mas para isso exige toda uma modificação no estilo de vida. Uau, fantástico, Beto, obrigado por esse momento aqui de ter compartilhado isso com o pessoal, do fundo do coração mesmo, um agradecimento aqui, eu acredito que tem quem está, você que está assistindo agora, se posicionar, a voltar de novo a pensar sobre isso, sobre a saúde física, sobre a saúde mental, sobre a saúde emocional, o que está refletindo isso na sua vida como um todo, porque talvez são momentos como esse, alguma frase que você falou e a pessoa falou, caramba, peraí, mas é verdade, se eu não tiver tempo agora para a minha saúde, eu vou ter que precisar de tempo depois para cuidar disso tudo, né, e ficou muito na minha cabeça isso, eu queria trazer de novo aqui para você que está assistindo e começar. Muitas vezes que a gente fica paralisado, só precisa de colocar o pé na água, é uma coisa simples, não é que você já tem que agora ir para a academia todos os dias, sete horas, sete dias da semana, na verdade, primeiro que nem começa assim, né, Beto, a gente tem que começar assim, até problemático, você, ah não, você não tem aquele costume, mas comece, vá atrás de uma academia, poxa, no Brasil mesmo tem a questão, igual você falou, tem Smart Fit, aqui nos Estados Unidos tem academia de 10 dólares, tem uma academia próxima da nossa casa aqui, cara, 10 dólares, uma academia do tamanho do mundo, com todos os aparelhos, então, assim, o Beto falou uma situação que eu queria colocar aqui de novo, que se chama prioridade, e eu sei que nós como empreendedores, a gente às vezes tem que dar uma prioridade para um trabalho, porque você está, só que cuidado para essa prioridade do trabalho, por exemplo, por exemplo, quando eu estou em época de lançamento, eu vou lançar um produto na Amazon, alguma coisa nesse sentido, são dois, três meses que eu fico, assim, quase crazy com aquela coisa, mas é aquele período, eu já sei daquele período, então, os meus horários de atividade física, eles começam a ficar um pouco diferentes do normal, né, mas sempre com prioridade, cara, a gente não, ou você que está aqui assistindo, prioriza a sua saúde, porque você vai ter resultado melhor, a sua família e o seu negócio, e mais, deixa eu ser sincero para você, e o seu dinheiro, vou falar aqui para você, talvez você está trabalhando demais e não tem tempo para ganhar dinheiro, porque muitas vezes você tem mais tempo, e eu sei que é insano, porque quando eu estava trabalhando há três, três trabalhos, como que eu ia ter tempo para fazer atividade física? Como que eu tinha? Mal? Poucas pessoas sabem, eu trabalhava em três empresas e eu era atleta de taekwondo na mesma época. Qual era o horário que eu treinava para ainda participar de competição? O pessoal pensava que eu era doido, mas era questão de prioridade, não de prioridade, foi um momento que é muito de montanha-russa, ela está bem financeiramente, deve estar abaixo, eu estava em um momento bem ruim financeiramente, mas eu, cada vez mais de leitura, que você está falando aí da nossa limpeza mental, de ler coisas boas, de assistir coisas boas, isso faz toda a diferença, até mesmo em emagrecimento, foi o que você falou, às vezes a pessoa está com a cabeça tão no negativo que ela tenta emagrecer e ela não consegue. Mas uma coisa que eu queria trazer do Beto aqui é assim, começar, sabe? Eu costumo falar assim, Beto, esquece de hoje para trás, esquece, já passou, mas você ainda tem uma vida para viver, não tem jovem demais, não tem velho demais, ah não, eu estou jovem demais, mas na frente eu vou fazer atividade física, não, ah não, eu já estou, ih, já passei da época, não, esquece isso, de hoje para frente, você hoje vai para frente, faz um passo, começa a melhorar a sua atividade física, caminha, para um pouco antes, entra na academia, para com esse negócio de não ter dinheiro, dá um jeito, arruma uma pessoa para começar a caminhar, a começar a correr daqui a pouco quando vocês estiverem melhor, entender melhor como é que está o seu funcionamento físico, isso é muito importante. Beto, obrigado demais por você ter compartilhado, lembrando para todo mundo aqui, o Beto tem um projeto inacreditável, na verdade você tem vários projetos, né Beto, hoje tem o 90fit, que eu acho fenomenal, nossa, tem cada depoimento super show de bola, aqui embaixo do nosso vídeo, dessa nossa live, tem o canal do Beto, inclusive é canal do Beto, né? É isso mesmo. Então, está aqui o link para você poder conhecer um pouco mais sobre essa questão de saúde, você está pesquisando mais, eu sei que o Beto dá várias dicas, tem várias informações super legais para que você possa estar acompanhando aí, e é isso, obrigado de coração mesmo, espero aí poder corresponder quando você precisar de mim também para alguma situação, estamos juntos, meu querido, há muitos anos e sempre juntos, né? Bom prazer, bom prazer mesmo, obrigado a todos que estão assistindo, e eu queria terminar deixando uma frase que eu normalmente uso o mundo, movimente-se mais e além de adicionar mais dias à sua vida, que as pesquisas comprovam que quem se movimenta vive mais, eu tenho certeza que você também vai adicionar mais vida aos seus dias, então busque isso, adicione mais vida aos seus dias, mais momentos de prazer, até mesmo usar o exercício para que seja um momento prazeroso com seus filhos, com a sua amiga, com o seu amigo, traga prazer para os seus dias também, beleza? É isso, valeu gente, vai ser um prazer, quem quiser depois me procurar, conversar comigo pessoalmente, vou atender com o maior prazer, tá? Show de bola, Beto. Obrigado, obrigado a você que está assistindo aqui, parabéns por essa decisão de você querer saber um pouco mais sobre saúde, sobre empreendedorismo, sobre como você pode, nós tivemos várias dicas aqui importantíssimas para que você possa aí adicionar mais dias, cara, eu achei massa demais isso, Beto, adicionar mais dias na sua vida, isso é impressionante, porque realmente, a... Mais vida é o seu dia, mais... Meu Deus, mais vida é o seu dia, olha que louco isso, né, com alimentação mais saudável, com uma saúde mais saudável, e nós sabemos, e você que está assistindo aqui, você sabe disso, às vezes é porque realmente a gente se enclausura, e estamos conversando com pessoas que também só querem puxar a gente para baixo, ah, não tem precisa disso mesmo não, olha, esquece um pouco isso, sai um pouco de conversas que só te levam para baixo, e começa a encontrar pessoas que vão te levar para cima, e é assim que eu acredito que o sucesso é realizado, sabe, quando você começa a se juntar de pessoas incríveis, de pessoas que você pode conversar para ir para cima, de pessoas nesse nível, é incrível, e parabéns por você estar aqui com a gente, Beto, novamente, obrigado, fiquem com Deus, e até a nossa próxima entrevista aqui no nosso canal. Até mais, gente! Um grande abraço, gente, tudo de bom! e aí, Obrigado.